Está aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil, a exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro que acompanha o jogo com a gente no Premiere. Já tem bola rolando, vamos juntos. Faz ali um movimento preciso da defesa. E fica com ela. Toca. Aposta a corrida, toma a frente e sai na marcação em cima dele. Ele carrega, estão dando o campo, ele vai embora. E é a jogada individual, já vai, volta aqui, está cedo. Traz o contra-ataque. Toca. Mais um passo errado. Eles estão querendo jogar muito bonito, entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito, o que importa é a bola entrar e se não chutar ela não entra. Já rouba, já rouba bem. E olha o que ele fez. Olha o contra-ataque que ele arma. Bateu para o gol. Gol! E olha o contra-ataque. O gol. Amém. Abre o placar. E acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente vem com muito mais no show do intervalo. Começa o segundo tempo, vamos nessa. O árbitro entende que ele faz a falta. Para ele. Faz o lançamento no ataque. Pela qualidade que a gente tem em campo, precisamos mudar a característica de jogo e o volume apresentável. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Falta nele. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Vesticula. Vesticula. Mais um lançamento no ataque. Perdeu na bola dividida. Faz ali um movimento preciso da defesa. E fica com ela. E eu acho bacana que o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Está certo. Deu oportunidade. Não aconteceu? Muda. Corta. Ele acabou matando a jogada. Fazendo a falta. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.